Fala ai pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é Ashley Gamer, trazendo mais um vídeo pro canal E dessa vez galera, eu estou aqui no Vortex para trazer um Sky Wars Cara, sinceramente eu não sei como eu consigo ser ruim no Sky Wars O minigame é que eu mais jogo, entendeu? Mas eu consigo ser ruim mesmo assim Aqui tá calor demais, deixa eu contar pra vocês, eu tô morrendo aqui É 9h40 da manhã e tá 30 graus já, gente É muito calor pra uma só pessoa, entendeu? Eu tô morrendo aqui, ó, morrida Deixa eu ver esse mapa Esse mapa aqui é legalzinho Não é legal, legal É legalzinho, entendeu? Entendeu? E caímos, caímos Já pegar as coisas aqui, ó Ó Ah, por enquanto Não gostei da espada que a gente pegou Mas o ovo, as coisas Eu gosto de pegar o ovo toda vez, entendeu? Porque o ovo é vida, entendeu? Vou colocar aqui, ó Caçar água aqui, ó Isso, buga, menina Buga, coloca água aí, então Olha isso, velho Um monte de gente já tá lá Já tem gente lá no meio E eu aqui Ué Aí, tio Tá achando Check-in, velho Tá achando Check-in pra tá aqui Derrubando o Chashley Gamer Tá achando Check-in Tá vendo? Deixa eu me esconder Aqui atrás Que eu preciso esconder Pra pegar as coisas Ó, arrumar Vamos ver Colocar o capacete aqui Lava Sempre bom ter também Maçã dourada Eu acho que tá bom Só deixa eu comer esse Esse negocinho aqui, ó Nham, 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 nham Aí eu Chego Copero vida Pronto Agora sim, cara Agora você Quer tretar então Então seu garoto Nossa, ele já foi Nossa, cara Nossa, cara Nossa, agora eu tenho que ir Pro meio É agora Agora eu tenho que ir pro meio, velho Se eu não for pro meio GG pra eles, cara Porque Tem um monte de gente no meio Se eu não for pro meio Eu não vou conseguir Melhorar Os meus itens E como Vocês viram Eu tô com item Muito Ruim Ai, Jesus Foge, Ashley Foge agora, foge Você já pegou Tudo que você precisava Foge agora Foge Escondidinha, Ashley Escondidinha, Ashley Aqui Ó Se quiser vai usar Joga fora Tudo que você não vai querer Você joga fora Lá Ó Tchau, tchau Tchau Pra pegar as coisas Da hora Entendeu Ó Tchau Não vou querer você, cara Ah Lichoso Me matou Mas Tudo bem Tudo bem Ele pelo menos venceu O cara que me matou Venceu Pelo menos Não é tão ruim Não é tão ruim Deixa eu entrar aqui Já numa próxima Hum Esse mapa aqui Eu Que esse Servidor Tem uns mapas Muito Parecido Com o do Frame E tipo É legal Isso Sim Já indo Pro lado Porque eu quero Tipo Cair Direto Pegar o Baú E vai começar O Baú E aí Pega o baú Aqui Pega o baú Pega as coisas Nossa, cara Agora eu tô sentindo Alguma coisa Tem arco Entendeu? Tem arco Tem peitoral Aí sim Aí sim Tem o meu respeito Vou colocar aqui Colocar as coisas Deixa eu ver Proteção É, com certeza De ferro é melhor Não sei nem porque Você testou Não é Ashley? Não é Ashley? Colocar aqui E já descer Lá embaixo Esperando que a gente Encontre Coisas melhores ainda Ó, descer aqui Mais pra cá Tomar muito cuidado Uou Cara, deixa eu ver De que que é Ah, Impact 2 Nossa, cara Nossa, cara Aqui a gente Precisa vencer Essa A gente precisa Vencer essa Tipo Obrigatório A gente Vencer essa Deixa eu olhar Aqui pra baixo Cara Isso vai ser Obrigatório A gente vencer Você viu as coisas Que a gente tá Se a gente não vencer Velho A gente não vencer É considerado Nubice pura Só pra Eles Poderia Que Agora Dá aqui uma Kinder Pro Pra gente Ia ser tipo G 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 eu te coloca aqui um de restos só isso mesmo que eu preciso é ó vamos já colocar o negócio de 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 mamãe aqui né pra gente ficar bem bladjom bladjom maçã trocar e colocar o que aqui esse arco aqui super arqueiro colocar essa maçã aqui e vamos que vamos a gente tá pronto pra guerra a gente uau já mataram tudo isso aí amor a gente tá pronto pra guerra é isso que dá ser lenta ashley é muito lenta é sério cara eu sou muito lenta quando eu vejo né amor agora tá bota pra guerra que aí eu olho lá olha o tendinho que já morreu aquele cara ali é bom esse pela james james é bom cara é bom mas você não é bom igual a ashley gamer ashley gamer diva entendeu chegou a colocar aqui ó na flecha mesmo vou botar na flecha colocar essa água aqui ó que sabe eu vou esperar eu vou esperar galera eu não vou para lá não bem que o cara tá aqui olha ali que que coisa e e e e e e e e e ele caiu ele caiu ele caiu ah caiu eliminado por ashley spencer ha 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 joga ele longe fala que ele caiu também o lixo ele não caiu ele caiu também cara só eu mais esse tipo aí cara eu matei o cara cara que tava matando mais gente velho velho eu sou boa e nem sabia cadê o cara agora velho só tá faltando um só tá faltando um eu acho que tá na hora de eu mostrar quem é a ashley gamer cadê ele cara eu nem acredito se eu vencer essa velho se eu vencer essa já matei dois já matei dois sabe o que é isso galera é a ashley sendo boa e se vocês viram depois de tanto tempo de treinamento galera eu tô até feliz eu vou primeiro subir naquele balão para ver se ele está realmente ali eu não creio que ele esteja aí mas sempre bom olhar eu preciso saber aonde ele está e se eu subir ele eu acho que vou ter uma visão melhor e se eu saberei que é onde que ele está deixa eu ver se tem aqui alguma coisa aqui nos baús dele de bom ele nem pegou velho se tiver uma kiki kender pro aqui pra mim gg gg cara gg vai cara o que isso deixa eu ver kender pro nossa cara agora é gg se eu ver ele se eu ver ele agora acabou pra ele fim de linha fim de linha pra você boy pra você boy fim de linha fim de linha fim de linha fim de linha agora é gg pra mim só preciso achar ele agora eu só preciso achar ele será que é ele que tá ali eu não eu acho que ainda acho que ele tá aqui no balão ainda acho mas não tem problema eu subo no balão e assim que eu ver ele é só atacar que ainda por eu e ser feliz subi aqui o cuidado muito cuidado e cautela não é não cara mas eu venci cara eu não acredito eu venci cara deixa eu ver quantos pontos eu já tenho aqui 48 eu venci cara jogaram a épica cara nossa cara eu mereço um like por isso eu mereço tipo eu acho que é a primeira vitória que eu tenho em vídeo entendeu cara nossa muito feliz cara foi tipo foi um jogo épico entendeu não foi qualquer jogo foi o jogo entendeu não foi o qualquer joguinho aqueles blá 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 foi o jogo agora esse daqui cara eu não gosto muito desse mapa sinceramente eu só tenho um baú e eu não gosto de ter apenas um baú sabe nossa cara eu tô muito feliz eu venci eu venci cara eu venci vamos lá entre gente entre para começar logo agora começa agora começa deixa eu ver cara cara eu não sei porque as pessoas pedem time porque cara joga sozinho tá bom que as vezes eu tô de time também mas é porque as vezes a gente marca de jogar com os amigos sabe ai a gente acaba fazendo time sabe mas juro pra você que de outro jeito eu não monto time não é colocar nossa nossa nem fiz isso só tchau vai eu tenho isso deixa eu ver de bom de bom deixa eu colocar aqui ó e já vê o que podemos fazer o cara do lado o cara do lado morreu é logo o cara do lado que morreu então ele mesmo que eu vou visitar mais bem ah não ele não morreu não ali ele ó ali ele cara ali ele ali ele colocar aqui ó pera porque tá bugando assim pera deixa eu arrumar aqui ó momento bug microfone indo para os céus ae agora não muga mais deixa eu ver deixa eu colocar a água aqui do jeito que eu fiz naquela hora sabe vocês sabem né porque só um baú velho só um baú já vamos indo então caralho cara ele fica invisível velho eu acho que é porque que esse servidor buga mesmo ele não é o primeiro ele não é o primeiro que eu vejo assim cara e vamos tentar na sorte na sorte uuuu 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 ah ninguém vai jogar flecha ninguém ninguém uuuu ninguém jogou vocês viram é só tentar na sorte cara olha que eu tô aqui olha que eu tô aqui ah seus noobzinho ah seus noob ah seus lixoso tem algo bom aqui uuuu 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 cara vem cá agora você tá fugindo velho você tá fugindo velho olha que você tem ai seu viado você tá dando um tempo de eu me melhorar você sabia sabe o que é isso é tempo de eu me melhorar quem quer vim aqui quem quer vim aqui ver a fúria da minha espada de diamante olha o cara ali cara olha o cara ali viado vem aqui ver a Ashley vem vem esse noob cara esse noob que não sabe jogar esse noob viu vou te contar vou te contar esse noob viu cara desculpa né desculpa mas eu sou a Ashley Gamer né meu amigo desculpa mas é cara agora eu venço velho não eu tenho que vencer essa cadê eu preciso achar os outros cara os outros cara cadê eu preciso achar os outros os outros cara se eu não achar eles eu tenho flecha agora não não tenho flecha grande fú pior que eu não acho bom deixar esse daqui pra eles não viu ó joga isso mas não deixa aquele peitoral pra eles não essa vai ser proteção a mais e eu tô com eu tô muito tensa cara eu tô muito tensa essa é a pura verdade deixa eu comer aqui comer uma maçãzinha dourada e esperar encontrar alguém cara cadê os caras daqui velho cadê os caras daqui deixa eu olhar bem olhar bem pra cá cadê os caras caralho velho não tem como jogar assim os caras ficam fazendo isso pois bem pois bem pois bem eu tenho o que quantas flechas nove eu não posso gastar qualquer flecha agora por nada não posso eu não posso velho não dá assim os dois caras aí ficam de nha 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 mas quer ver cara eu acho que eu vou subir na tua torre subir na torre dele quer ver ó vai ser agora mesmo a minha estratégia de jogo agora é subir na torre desse cara aí vamos lá vamos lá galerys pera eu tô com fome eu não tô prestando atenção na minha fome entendeu eu não tô prestando atenção na minha fome de tão tensa que eu tô tô mais prestando atenção em nada ó isso que eu vou fazer mesmo cara você deixou aí pra mim não é você falou assim ah vou fazer essa torre aqui pra Ashley porque aí quando ela quiser subir ó ela pode agora GG pra mim GG eu vou subir lá eu vou subir lá e acabar com você pela sua própria água como eu tenho quase certeza os meus itens é melhor que os seus e agora se tiver só eu e o cara da Lipe que agora que é menos um é menos um né galera menos um que chato eu tô sem bloco eu tô sem bloco pra que fazer tanta coisa assim agora eu tô sabe o que sem bloco subir aqui vai cara fala que vai dar certo fala que dá uh deu certo cara por pouco por pouco por pouco mas deu certo agora vamos descer por aqui ó agora que eu vou descer aqui e ali visitar o cara dali do lado porque o cara daqui morreu ele morreu morreu nossa cara eu preciso vencer essa também cara eu preciso vencer essa uou lixo 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 velho muito lixo isso cara isso é um lixoso velho é isso que você é isso é um lixo isso é um lixo eu não tenho nenhuma gender pro não tenho velho droga 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 tem como eu ir lá mas você muita muita hiper mega thunder cats loucura não não eu achei que ia dar velho não não ah ashley por que você fez isso ashley ashley não pera to falando bestia nos encontraremos novamente pera deixa eu ver o nome dele é grand papa nos encontraremos então é isso galera fui tchau